A bala atingiu o Trump, mas acabou matando o Joe Biden. As coisas estão muito estranhas aqui nos Estados Unidos. As perguntas são muito mais do que as respostas. E tudo começou com um debate. Nós tivemos o debate do Biden com o presidente Donald Trump, que daí começaram a dizer que o Biden teria que sair. Depois disso, nós tivemos o atentado, o plano ar, para tirar o presidente Donald Trump. Se a bala tivesse acertado, o Biden continuaria como candidato, sem dúvida. E depois disso, nós tivemos o Biden dizendo que, se ele ficar doente, ele sairia. Dois dias depois, ele diz estar com Covid. E ele é visto andando sem máscara. No domingo, o Biden usa o Twitter para dizer que não será mais o candidato. Nós sabemos que não foi ele que escreveu. Quem é que escreveu? Será que o Biden realmente escreveu aquilo? O que está acontecendo com o Joe Biden? Será que o Biden foi sequestrado pelo Partido Democrata? E eles, obviamente, forçaram o Biden de sair da candidatura? Porque não vem a dizer a mim que o Biden saiu por estar doente, por estar senil? Porque o Biden, ele estava senil desde quando ele ganhou as eleições. E se o Biden está senil, então o Biden tem que deixar de ser presidente. Como que o Biden está como presidente se está senil? Então eles tiraram o Biden porque o Biden perderia as eleições. Porque o tiro não acertou. Esse é o motivo pelo qual eles tiraram o Biden. Muitas pessoas até mesmo questionam se o Biden hoje está realmente vivo ou muito doente. Eu sou o Fábio e em 22 minutos eu tentarei mostrar para você tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Um resumo de toda essa cronologia de acontecimentos que nos questiona. Vários questionamentos são levantados todos os dias. E a pergunta é o que aconteceu com o Joe Biden? O que teria acontecido se a bala tivesse acertado? Com certeza o Biden continuaria sendo candidato. Com certeza absoluta e provavelmente venceria. Provavelmente venceria. Então vamos lá tentar explicar para você nesses 22 minutos. Como eu disse para vocês, eu não errei na minha análise de que o Trump não sairia. Quem errou foi o tiro. Se o tiro tivesse matado o presidente Donald Trump, hoje o Biden estaria como candidato e provavelmente liderando. O que acontece? A realidade é que os dois não poderiam se enfrentar nas próximas eleições. Ou o Trump sairia, ou o Biden sairia. Mas os dois não ficariam até o fim. A pergunta é, o que aconteceu com o Biden? O Biden está bem? O Biden morreu, como algumas pessoas estão dizendo? O Biden está muito doente? Cadê o Biden que ele sumiu? E ninguém mais ficou sabendo do Biden. E nós vamos tentar te explicar isso. Primeiramente, deixa eu colocar aqui um vídeo para a gente entender como a esquerda brasileira não entende nada de política nos Estados Unidos. Olha só a vergonha. Vamos lá. O que o Biden fez foi reabrir ou restaurar uma disputa competitiva, porque a disputa tinha deixado de ser competitiva desde o fatídico debate. Ele foi muito elogiado dentro do Partido Democrata, e até mesmo por algumas figuras que não são do Partido Democrata, por esse gesto, e tem um certo sentido o elogio. Ele fez o que não muitos políticos fazem, e certamente Trump jamais faria. Aqui eu tenho que concordar com o idiota aqui jornalista, o idiota funcional da Globo. Eu vou concordar discordando. Ele fala assim, o Biden é muito elogiado pelo Partido Democrata e pelas coisas que ele fez. Pessoal, o Obama ainda não endossou a Kamala Revis. O Partido Democrata está completamente dividido. E eu e você sabemos que o Biden foi forçado a sair. O Biden nunca quis sair. O próprio Twitter dele, que alguém escreveu, ninguém sabe quem escreveu, às vezes eu tenho um questionamento, o Biden sabe que ele está fora da competição? O Biden sabe que ele não é mais um candidato? Foi ele mesmo que escreveu? Ou alguém simplesmente, ele está sequestrado pelo Partido Democrata, e ele está forçado a sair do cargo? Porque certamente foi forçado. Então o que o jornalista ali não entende é que o Biden não fez isso porque ele quis fazer. O Biden não fez isso por ele achar que seria a coisa certa. O Biden foi forçado a fazer isso. E outro, quando ele disse que o Trump não faria isso, concordo. O Trump não é um pau mandado e o Trump só faria algo assim se fosse da vontade dele. E não simplesmente ser empurrado para fora do barco. Porque o que aconteceu com o Biden, ele foi empurrado para fora do barco. Essa é a grande diferença. Vamos continuar aí. Um interesse geral acima do seu interesse pessoal. Interesse geral acima do seu interesse. Deixa de ser imbecil. O Biden, ele nem sabe o que está fazendo. Ele foi expulso. Ele foi jogado para fora do barco. No ato da renúncia. Mas esses elogios todos, vindos do Partido Democrata, eles têm também um outro sentido. Eles têm um sentido de ocultamento. De ocultar o que o Partido Democrata fez, que não pode ser ocultado. Aqui você vê o jornalista mais confuso do que nunca. Primeiro ele elogia o partido, depois ele diz que o elogio era algo ruim. Porque eles elogiaram o Biden, mas o elogio era algo ruim porque eles fingiam. Meu filho, a realidade é que a esquerda luta pelo poder. Ela está literalmente cagando para o Biden, para o povo. Eles querem poder. E para o poder, nós já vimos o que foi feito no passado. Nós já vimos as coisas que foram feitas no passado. E agora eles estão tirando o Biden à força para colocar alguém que eles acreditam que possa derrotar o presidente Donald Trump. E muita sorte em encontrar essa pessoa. Democrata tentou enganar os eleitores. Tentou ou não enganou? Conduziu eleições primárias fake, sem competição. Isolou numa bolha o seu candidato, Joe Biden. Tentou fazer com que o público não ficasse sabendo das condições de saúde, de idade, cognitivas de Biden. Até o pessoal aqui a gente tem que parar. Sabe por quê? Porque, vamos lá, ele fala certo. O Partido Democrata tentou esconder do povo que o Biden estava senil. Concorda comigo? Vai no comentário e diz para mim. Fábio, os democratas tentaram esconder o Biden estando senil. Se você concorda com isso, coloca um. Se você acha que não, coloca dois. Mas eu quero que você pense no que eu vou falar para você. A Globo não faz parte do sistema? A Globo não faz parte do projeto que esconderam o Biden? Ele, como jornalista da Globo, não faz parte daqueles que esconderam que o Biden era senil? Ele não faz parte do grupo de mídia mundial? que colocou o Biden em uma bolha e o escondeu para que a população não tivesse visto? A Globo não faz parte do sistema de mídia que enganou o povo brasileiro também? Ele não está sendo hipócrita nesse momento? Porque ele, como jornalista, o papel do jornalista não seria a mostrar ao povo o que realmente acontece? E ele é um hipócrita, é um jornalista da Globo que a missão de qualquer jornalista é mostrar a verdade e não mostra. Hoje ele esconde, continua botando o Biden na bolha porque ele diz para o povo que o Biden fez algo bonito sendo que nós sabemos que não foi o Biden o Biden foi jogado para fora do barco o barco em movimento é isso que aconteceu e ele está tentando mentir para o povo escondendo o povo a mesma coisa as críticas que ele tem ao Partido Democrático são as críticas que nós temos a eles da Globo mentirosos esse carinha, o Guga, que está do lado dele foi o carinha que disse que se Biden ganhasse as eleições nós teríamos paz no mundo o Guga, esse imbecil funcional ele deveria saber que o Biden era senil desde quando ele ganhou as eleições nas eleições passadas ele já sabia mas ele também é um desonesto intelectual que escondeu isso do povo porque eles precisavam esconder é uma missão esconder a realidade possível esse ocultamento do Partido Democrata está sendo esse ocultamento de toda a mídia esse ocultamento da Rede Globo esse ocultamento que a Globo esconde que Lula é ladrão esse ocultamento que a Globo esconde que o Lula está destruindo o Brasil esse ocultamento que a Globo esconde que Lula é um fascista que é um ditador apoiador do Maduro esse ocultamento da Globo é o mesmo ocultamento do Partido Democrata exatamente igual mesmo ocultado por essa torrente de elogios a desistência de Biden veio tarde depois de 24 dias de agonia e crise um raço tarde veio tarde depois de quatro anos quase quatro anos todos já sabiam que ele iria desistir ninguém sabia quando mas todos sabiam que ele iria as pessoas já cantavam essa pedra que ele iria desistir há muito tempo menos a Globo de caos na campanha democrata que consolidou o favoritismo de Trump que ainda é favorito não quer dizer que ele vai ganhar porque ele é um candidato ele mesmo um candidato fraco que nunca consegue atingir mais de 50% das intenções de voto nacionalmente ou nos estados pêndulo mas os erros se acumularam e o maior dos erros na minha opinião foi a forma como o Biden escolheu para anunciar a sua renúncia ele escolheu as mídias sociais quando poderia renunciar com a Covid a coisa seria mais complicada precisaria fazer talvez de uma maneira virtual mas seria possível fazer de outra forma ele escolheu as mídias sociais uma mensagem pelas mídias sociais isolado na sua casa e uma mensagem profundamente errada porque no texto da sua mensagem ele diz que ele renuncia em nome dos interesses do meu partido e do país o partido antes do país é como se ele dissesse vocês me obrigaram a renunciar e eu estou indignado com vocês é muito interessante né é muito interessante porque aqui nós entramos exatamente nesses questionamentos quem disse o jornalista da Globo que foi o Biden que assinou ou fez aquela carta né e esse é o questionamento várias pessoas estão até nos Estados Unidos questionando se Biden está morto se Biden está muito doente e eu digo pra vocês que ontem o Biden ligou para Kamala Harris e doadores durante uma sessão provando que ele está vivo então já começam-se teorias de conspiração de que o Biden esteja morto mas essas teorias de conspiração e grandes canais com milhares de inscritos no Brasil começam a fazer vídeos aí dizendo que o Biden está morto Biden está morto isso só atrapalha a direita isso só atrapalha a verdade atrapalha a gente entender o que está acontecendo mas fato é que existem perguntas por exemplo porque que o Biden ao invés de fazer uma carta e colocar a carta no Twitter ele não foi ao vivo e falou para o povo americano porque ele não disse ao povo americano que ele iria sair desse jogo porque ele não disse ao povo americano que as situações as situações não estavam não estavam bem para ele e porque a verdade é que é muito mais fácil você deixar alguém escrever para você do que você realmente falar porque a sua fala pode vazar para o povo de que você foi pressionado que você na verdade não queria sair que na verdade você foi jogado no barco em movimento então para que isso não transparecesse ao público foi decidido escondê-lo colocá-lo na bolha e alguém escrever aquele e-mail aquela carta aquela carta mais uma vez com um erro claro da carta porque ele ele bota prioridade no partido em vez da prioridade no povo lembrando a vocês que 14 milhões de pessoas votaram escolheram o Biden então agora o partido que diz ser o partido democrático eles estão ante a democracia porque eles estão tirando a pessoa que ganhou nos votos então você é claro e lembrando a você que o Biden nunca foi popular alguém falou para mim Fábio o Biden é super popular o presidente mais querido dos Estados Unidos nunca foi o Biden teve 81 milhões de votos porque eram votos contra o presidente Donald Trump não eram votos que pessoas que gostavam do Biden não eram votos de pessoas que amavam o Biden eram votos de pessoas que não gostavam do presidente Donald Trump pela manipulação que foi feita nos Estados Unidos então nós temos que entender isso precisamos ter a capacidade de entender o que aconteceu então esse homem que teve 81 milhões de votos ainda que o pessoal que gosta dele estava abaixo de 40% 32% 30% são pessoas que realmente gostavam dele o resto desses 81 milhões simplesmente votaram contra o Trump mas por terem votado nele por ele ter sido presidente dos Estados Unidos ele tem a obrigação ou tinha a obrigação de falar ao povo de ir em uma fazer uma live em toda a mídia e mostrar ao povo o porquê que ele está saindo e quebrar todo esse tabu e quebrar com a teoria de conspiração sendo feita por Alex Jones e vários youtubers brasileiros que seguem essa visão do Alex Jones as pessoas que assistem Alex Jones vão continuar falando em teoria de conspiração vão continuar criando essas coisas que dificultam o nosso trabalho e nós precisamos ser mais do que isso nós precisamos entrar na verdade pessoal o Biden não está morto quando a gente fala que o Biden morreu nós estamos falando morreu politicamente porque a decisão era simples os dois não poderiam ficar até o final ou a gente tira o Trump e fica com Biden ou a gente tira o Biden e fica com Trump mas os dois não chegarão até o final e agora tudo indica que será o presidente Donald Trump e a Kamala Harris Fábio como está a situação da Kamala Harris e o presidente Donald Trump olha as 15 horas nós falamos com mais detalhes sobre isso quem é que está aqui você assiste nossas lives todos os dias às 15 horas bota 15 aí bota 15 no site no chat então assista a gente às 15 horas pessoal todos os dias às 15 horas nós fazemos uma live exclusiva para você e nós ali fazemos uma análise mais detalhada uma live de uma hora e depois a gente tira mais ou menos uma hora para falar com você responder a você ajudar a você entender o que está acontecendo nesse Brasil e no mundo lembrando a você que essas eleições nos Estados Unidos elas são de muita importância para o Brasil o Brasil precisa que o Trump ganhe essas eleições para que algo de bom possa acontecer no mundo e no Brasil também lembrando a você que a Kamala Harris ela é muito contra Israel mas provavelmente ela vai escolher um vice que é muito a favor a Israel essa vai ser uma combinação eu acho que os partidos democratas está tudo muito confuso porque no dia 7 vai ser o nomes nas cédulas de Ohio mas a convenção democrata vai ser só no dia 19 lá em Chicago então confunde tudo porque como que ela será escolhida na convenção se o dia 7 já precisa ter uma cédula se fizer uma convenção aberta vai ter até quebra-pau então aí a Globo mentindo para vocês como o Partido Democrata mente para vocês dizem que a esquerda está unida que as pessoas gostaram a esquerda está completamente quebrada está completamente desunida e eles estão desesperados e precisam ganhar do presidente Donald Trump às vezes até eu penso eu acho que a esquerda desistiu elas vão botar Kamala Harris e qualquer um mas eles vão tentar trabalhar para 2028 já desistiram essa eleição eu acho que o presidente Donald Trump tem que trabalhar muito nós temos que lutar muito talvez a estratégia seja escolher o Josh Shapiro porque ele é o governador de Pensilvânia o governador de Pensilvânia ele ganhou com 15 pontos percentuais ou seja pode ser que ele dê a vitória Kamala Harris em Pensilvânia Pensilvânia é algo muito importante porque se o presidente Donald Trump ganha Pensilvânia a eleição está no bolso e eles conseguindo bloquear Pensilvânia eles têm uma chance maior de reverter esse jogo como o jornalista da Globo falou o presidente Donald Trump ainda é favorito mas isso pode se reverter o presidente Donald Trump não está ganha essas eleições não estão ganha tanto é que você viu que aconteceu a tentativa de assassinato ou seja tudo pode mudar de uma hora pra outra tá bom? então Deus abençoe todos vocês tenham um dia maravilhoso vejo vocês às 15 horas no nosso outro canal o nome do outro canal é Fábio Tom é só você botar Fábio Tom e você vai encontrar o nosso canal eu vou botar aqui no nosso link o nosso canal tá bom? da live que será às 15 horas Deus abençoe você Deus abençoe o Brasil e os Estados Unidos tchau, tchau guys